Olha só meus amigos que assistem os vídeos do Chico Coeb, muitíssimo obrigado por você estar aqui junto com a gente Mais um vídeo com a nossa amiga Salvadora, Salvadora manda dizer que assistiu alguns comentários, ficou assim um pouco triste né Fiquei Dos comentários, pessoal achando, o que os comentários diziam mesmo, o que que era? Muitos diziam que nunca tinham visto o forno esquentar e sem ignorância, sem nada, mas não existe né O forno que não esquente, aí eu me senti mais, eu fui me consultar e o médico diz Porque antes de completar 5 meses eu já fui para a quentura de fogo, foi meu quarto, como eu falei, que foi de risco né, a gravidez de risco Aí foi cesariana, ele diz que não era para não ter enfrentado quentura demais, antes dos 5 meses É porque você ficou abrindo o forno foi? Foi Pois é, você vai fazer agora, você não pode estar abrindo o forno, entendeu? Um hum Abrir mesmo, só quando você ver que está bom, para não estar abrindo várias vezes para olhar É Que as vezes a pessoa faz isso, que nem na nossa amiga Dailani lá, eu vi ela abrindo o forno, eu vi ela Mas lá ela não tem problema nenhum, entendeu? Então, é evitar o máximo que você puder evitar a quentura, você evite, entendeu? Um hum Evita porque, na realidade o forno, esse forno que a nossa amiga aqui falou, fazia algum comentário Porque esse forno, ele só esquenta realmente se ficar aberto, entendeu? É Aí a quentura vem para fora, mas se não, ele é totalmente um forno bem tranquilo, o cara trabalha com ele, um forno que a gente, ai Maria Quem é quente é porque quando a gente vai puxar a forma de dentro também É quente, né? É a nossa amiga Neuzy Maia, ela mandou até um áudio para mim, que ela disse que era para o meu marido fazer como se fosse assim uma pá, para colocar as formas e tirar para não pegar muita quentura na minha barriga Pode ser também Ela falou Pode ser também Mas é isso ai, aquele negócio, as vezes eu, até eu já falei em alguns vídeos que eu uso muito esse tipo de comentário, até para me fortalecer, entendeu? Espero que você use também esse comentário para lhe fortalecer, para realmente, porque as pessoas, desde o momento que ela fez isso tudo para você, é porque acredita muito em você, entendeu? É Então se acredita muito em você, é esse negócio, é botar para, botar para moer, que nem eu falo viu, botar para moer e fazer bolo, e ai que nem nós falamos, agora para frente você tem uma ferramenta na sua casa, você tem para poder, que nem você falou ultimamente é, você disse que não tinha material para bolo né, para iniciar, aqui tem uma nossa amiga que mandou um material para você fazer bolo viu, já a gente vai falar o nome da nossa amiga e a gente agradecemos por tudo, dizer para nossas amigas, muito obrigado por tudo, se você tem alguma coisa a falar, você pode ficar à vontade minha amiga, você pode falar alguma coisa sobre comentário, ou sobre você mesmo, que comentário, nossas amigas estão lá e elas estão, vão dar comentário sim, entendeu? É, nos comentários, tem uns comentários muito bons, eu agradeço, ai os comentários que me deixam triste, ai eu falei até ali, desisti que a gente fica pensando tanta coisa mas o que que você pensava, o que que você pensava de mais? O que eu pensava, eu de sincera, eu não sou essa pessoa que, que eles estão falando não, nesses comentários, eu não sou, ai tem comentário que diz que eu estava até grávida, eu não estou grávida, eu me consultei, eu não estou grávida não. é, é que disseram que a dor no pé da minha barriga era gravidez e não era, ai passou os exames para mim fazer, para saber se não é alguma cornuto, alguma coisa, que ontem eu me consultei. né? Uhum. Pois está muito bem, mas comentário é que nem a gente fala, é para, é para a gente fazer mudanças, viu? É. Essas mudanças, você vai ter que, que mostrar para essas pessoas, que às vezes alguns comentários assim, maldosos, que você não é a pessoa que você está falando, que as pessoas estão pensando, então pronto. é aquele negócio, é, a um tem um comentário daqueles que, que às vezes não está tosse pela gente, tem milhares de comentário que tosse pela gente, entendeu? É verdade que tem outros. Então, isso a gente tem que, é, passar por cima e pular, viu? É, não abaixar a cabeça não, levantar a cabeça e levar para Deus sempre na frente. Levantar a cabeça, exatamente, e da agora para frente, a gente já vai, pode até deixar um dia marcado para a gente já gravar você fazendo bolo, pode ser? Pode ser. A gente vai deixar aqui um dia marcado, para você vir, para gravar você fazendo bolo, ainda nessa semana ainda. Obrigado por tudo. Vamos dar recado a nossos amigos, vamos? Vamos. Ó, que coisa boa. É a nossa amiga Fernanda, a nossa amiga Fernanda da cidade de Abadia, Goiás. Nossa amiga Fernanda da cidade de Abadia, Goiás, mandou que, que você falou nos vídeos, que estava sem assadeira de bolo, né? Uhum. Pois, acabou essa, essa história, aí tem um, tem um direito aí dentro, tem? Vou botar o troco aqui em cima, isso, tem um papelzinho, para ter um papelzinho aí também, um papelzinho, ver se tem um papelzinho aí, ver se tem da sacola, são três assadeiras que foi comprado, né? Tem um papelzinho? Tem. Tem um papelzinho? Tem. Tem mais, tem mais dinheiro, certo. Aí tem um papelzinho de quanto? 42 reais. 42 reais. Então aqui tem 48, tem 8 reais, viu? Uhum. 42, mais 8, 50. Tá. São, a nossa amiga de Abadia, em Goiás, a nossa amiga Fernanda, ela mandou 50 reais para comprar de formas, viu? Uhum. Aqui está o, o, o seu compra. Obrigado. Obrigado. Nossa amiga Fernanda. Nossa amiga Fernanda, aí tem três assadeiras, né? Tudo tem preço nelas aí, viu? Uhum. Tá obrigado. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado. Para você fazer seus bolos. Acabou aquela história de dizer que, ah, agora eu não tenho mais assadeira, viu? É verdade. E eu comprei mais ou menos as assadeiras, tudo de um tamanho só, que é para você calcular o preço dos bolos, viu? Uhum. Você calcula o preço do bolo, ah, esse bolo aqui é tanto, esse bolo aqui é tanto, não precisa achar que o bolo é barato, mas também, não precisa achar que tem que vender barato, mas também tem que vender o bolo mais ou menos no que você vê que vai dar para tirar seu lucro e comprar o próprio, o próximo material, viu? É. Uhum. É isso aí. Aqui está o troco, viu minha amiga? Tá. A nossa amiga salvadora, muito obrigado. Aqui a nossa amiga, é a nossa amiga anônima, nossa amiga anônima da cidade de Dianópolis, Tocantins. Muitíssimo obrigado a nossa amiga anônima de Dianópolis, Tocantins e todas as nossas amigas e amigas aí de Tocantins. Obrigado. Um forte abraço para nossas amigas que estão nos assistindo, né? Dizer que um abraço é para todos, né? Um abraço. Todos do Brasil e do mundo inteiro. É sim. Para nossos amigos. A gente agradecemos. A nossa amiga anônima da cidade de Dianópolis, Tocantins, ela mandou duzentos reais para comprar formas, viu? Aqui está. Coloca essas formas ali para ali, já tira aqui, já é outras, já é outro recado. Separar. Dizer que tem muitas formas agora para, olha, mas é outro tamanho de bolo. É outro tamanho. Já é outro tamanho de bolo, viu? Isso que é para você não misturar, para você, olha, tamanho de bolo, certo? Isso que é para você já ir comprando, já ir sabendo mais ou menos o tamanho do bolo que você quer vender. Olha, mais, me dê esse papel para cá. Ah, isso. É, mais tamanho, viu? São mais três formas. Então, com o dinheiro que a nossa amiga mandou, eu comprei cinco formas, viu? Uhum. Foi cinco formas. Com o três que tinha, foi para oito formas. Está difícil para tirar, Tocantins? Está difícil para tirar, mas depois não dá para tirar, porque aí tem três formas, né? É, três formas. Três formas, com mais duas, cinco. Dizer que a nossa amiga, a nossa amiga Noemi, de Dianópolis, de Dianópolis Tocantins, ela mandou para você duzentos reais, viu? Uhum. Duzentos reais de, para comprar forma e material para bolo. Você pode até tirar daqui da sacola para a nossa amiga ver. Essas formas, foi, foi noventa e quatro reais, noventa e quatro e noventa centavos. E aí, esse é o produto para bolo, viu? Uhum. Nesse produto para bolo aqui, tem cento e cinco reais. E aí, o negócio está bem seguro, né, Salvador? Mas vai dar certo, viu? Pegar aqui uma faca. Pegar uma faca, né, Salvador? É. E botar para moer nesse forno aí, botar para esquentar o forno, viu? O nosso amigo lá dos Estados Unidos, nossa amiga Noemi, vai ficar muito feliz de ver você trabalhando, ver você. Produzindo, viu? Uhum. É isso que nossas amigas querem. É você produzindo. Manteiga. É uma manteiga bem grande. São duas manteigas, né? Uhum. Eita. Fazer bolo, viu? Leite. A nossa amiga veio, que foi comprado com cento e cinco reais. São três leites, quatro leites. Óleo. Óleo. Isso. Uma massa. Essa massa é aquele bolo pronto, é? Isso. Um. Todos, dizer que estou bem, tudo tem preço, viu? Uhum. Tudo tem preço. Trigo, né? Uhum. Aí parece que eu estou vendo até puba. Você sabe fazer bolo de puba, sabe? Eu sei. Você sabe não? Bolo de puba. Bolo de puba é bom demais. É que vai para a Semana Santa, viu? A gente aprende. É, aprende, exatamente. Açúcar. Então, a gente só tem mesmo é que agradecer a nossa amiga, a nossa amiga anônima de Dianópolis, Tocantins. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado, né? Eu só tenho que agradecer e falar para os nossos amigos que agora eu vou botar... Para moer. É. Bote para moer. Aqui está o seu papel que a nossa amiga mandou. Bote para moer e vamos ganhar dinheiro. Vamos ganhar dinheiro para pagar sua conta de água e luz. É que nem sempre eu falo. Eu torço muito que essas pessoas por onde eu passo deixem uma renda, um legado de dizer assim, não, eu estou aqui agora pagando minha água, minha luz através do meu próprio suor. Assim como você sempre falou isso, né? Então vai ficar minha torcida por você aqui e a minha torcida de milhares de pessoas que torço que isso aconteça, viu? Certo? Certo. Pois é, bom demais. Vai ficar aqui. Muitíssimo obrigado a nossa amiga Anônima. Obrigado a nossa amiga Fernanda. Obrigado a todos os nossos amigos que estão nos assistindo. Obrigado por você compartilhar nossos vídeos. Se você quer falar alguma coisa, minha amiga, vai ficar à vontade. Quero agradecer a nossa amiga Fernanda, nossa amiga Anônima. E agradecer a todos. E agradecer a todos. No próximo vídeo tem a possibilidade já ser o vídeo de a gente ver quanto foi gastado aqui, viu? Tá bom. Tá bom. E o próximo vídeo é eu fazendo bolo. Fazendo bolo. Quero treinar mais que eu não me garanto muito bem não. No bolo. O seu forte é bomba, né? Pastel. Pastel, din-din. Mas o bolo, ai Maria, vai dar certo. Vai sim. E um forno muito bonito desse daí. É. Amassar a massa e jogar para dentro que já assar o bolo pronto, viu? É. Obrigado. Tchau, Salvador. Tchau. E até o próximo vídeo. Obrigado a todos. Se inscrevam no canal, se não é inscrito e vem estar junto com a gente na corrente do bem. Até o próximo vídeo. A neném já tá chorando ali, viu?